Valdeci Fimaz, aqui na feira de gado em Arara, Paraíba, hoje dia 22 de setembro de 2024 Está começando a chegar os comerciantes, os compradores, os vendedores de animais aqui na feira de Arara, Paraíba Arara, o pessoal já está vindo aqui, a cavalo trazendo o gado para a feira Estamos chegando, está chegando Boa feira, boa feira Pessoal chegando a cavalo aqui trazendo o gado para a feira de Arara, Paraíba, Brasil Cavaleiro aí Feira do gado, cidade de Arara Pessoal vem a cavalo, vem a caminhão, vem a caminhonete Vem a pé, essa é a tradição do Modestino Já está vindo mais caminhão Nossa, cuidado aí para viver Lento Bom dia, bom dia Lento aí da feira de gado na cidade de Arara, Paraíba Só vem com carregadeira aqui, carro pequeno Vem de caminhão, vem a cavalo, vem a pé Para dar um prazer na gente fez animais para vender Mestre gira, vira renda aqui dos moradores, da cidade, do interior paraibano Mestre gira, vindo a pôr O rapaz vai comprar 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 R$ 900,00. Nenhuma, nenhuma, nenhuma estrada. O Henrique aqui na feira de Arara, Paraíba, enquanto essa ovelha e esse filhotinho aqui, ele tem feito com filhotinho. Bonitinho viu? Bem gordinho. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. É, pelo aí. Tira uma prata, só leva 10 sete. Se não puder, ela errada. Se não puder, deixa. Vai tomar uma água, uma frisca. 7 sete. 7 sete. Vai fazer incavalho com uma carroça, trazendo aqui 2 porcos. Olha só, vamo cá para vender aqui na feira de Arara. Vamos ver com um cavalinho com uma carroça. Trazendo aqui 2 porcos, para vender aqui na feira de Arara. Duas porcas aqui ó, gordinhas Fazendo aqui pelo meu amigo na filha de Arara, Paraíba, Brasil Pra vender 800? A pedindo 850 A porta do rinho é quem vem trazendo aqui ó Essa é a tradição 8 quilômetros de lago aí 8 quilômetros pra cá Agora andou muito, viu? É, 8 quilômetros de rio Nós que estamos em Arara, qual foi o município? É de Serraria Serraria, rapaz veio dela É, só de madrugada É, só de madrugada, nosso papo e pouco Tem um agazinho, não é nada É Obrigado meu amigo, bom negócio Valdeci Fimais, aqui na filha de Arara, Paraíba Hoje dia 22 de setembro de 2024 Fazendo informações da quinta-feira Não pode vir mal cabo na cama não Não pode vir mal cabo na cama não, isso é porque ela não queria no mato E foi botando agora sexta-feira Não foi nada não, botei agora nele solta assim, depois de ver aqui ó Isso é assim, olha É, negado rei de dois, senhor Não chegou Não chegou Não, 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 não Homem, você é todo um rato só Eu vou ver Essa rata é uma branca, o velho Desse cara tinha 23 Gente, você é velho, não está piando Está piando não Não é uma piando Esse aqui, eu tomo mil, esse vento, você botou mil, seiscentos Esse negócio aqui não tem nenhum Isso é velho da polícia Eu estou ganhando dois, novecentos Vendo o tempo dois, novecentos Vendo o tempo dois, novecentos Dois mil e novecentos Negado rei de dois Muito bom, foi para o nosso Paraguai para você se eu sou de boi Rami seiscentos ele tem Não, não, não tem Rami seiscentos Quem foi que botou? Eu Ele botou isso, não tem mais dinheiro Mas tu paga, mas tu paga Paga o que? Eu pago, mas tu não paga Não vai mexer nos dedos dos outros Não vai mexer nos dedos dos outros Tem para pagar os outros Aperta o negócio aqui, 50 e mais Ah vai, 50 e mais Não, venda ele lá Está vendido Está feito o negócio É, vem do novo Para eu te ajudar, agora tu te lança com ele Liza ou o que é que tu paga de liza? Olha esse do cacete de valência Se eu cheiro é comendo, não é errado Não sei, não vai estar donando um vídeo. Eu me sei que ele está com medo. A vizinha bichegutou R$ 250,00. O bichegutou R$ 250,00. Eu vim aqui os dois. Eu deixo vocês... Solta o vídeo de R$ 10,00. Solta aquele rac... Quem botou os dois? Se eu botar lá para comer... ... a vizinha passar no fundo... ... a vizinha passar no fundo... ... oi? Dão o senhor 277. Põe os preços aí... O senhor soca lá. Já leva e soca para lá para o senhor. É, é. O bichinho botou R$ 2,500 aí naquele vídeo. De correnta, botou R$ 2,500. R$ 2,700. R$ 2,700. Carrotão aqui, ó. Preitão. Na filha de Arara, Paraíba. Põe os dois. Não tem dinheiro de fundo não, só tem mais. Dizem, tem que chamar. Fá um ano, se a gente fosse com medo de fazer... ... o que eu estava roubando. R$ 150,00. Só que não sai caro quando eu rendo itálico. Isso aqui é vida é rapazinho. Não tenho dinheiro não. Você está clamando comigo, não é doido? Mãe, sim, doido. Ai tu, ai tu